Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser um vlog pra ir num casamento medieval. O Gabriel tem um convite pra gente ir num casamento medieval diferente. E esse vídeo vai voltar um pouquinho em volta disso, que a gente vai comprar algumas coisas pra ir. Vamos pro casamento em si, né? E eu vou gravar tudo por aqui. Também vou mostrar meu look do dia, essas coisas. E, além disso, também vamos ter vídeo de o Gabriel cozinhando por aqui. Primeira vez que o Gabriel quis cozinhar e ele fez uma torta de maçã sozinha. Não primeira vez que ele quis cozinhar, mas a primeira vez que ele olhou uma receita e falou Vou fazer? Então, ele fez totalmente sozinho e também fez um brigadeirão de quebra. Então, vai estar tudo nesse vídeo aí. Então, bora conferir tudo isso? Fui no Garden com a minha sogra e trouxe um monte de plantinha. Eu fui pra ajudar ela, mas, ah, não resisti. Vou mostrar pra vocês. Dessa vez a gente foi no Garden que tem aqui na Rio das Pedras, perto do Conselheiro. E aí eu peguei duas dessas plantinhas pequenas, que estavam duas por 10. Essa aqui, que é a Lágrima Azul. Olha que linda. Lágrima Azul, linda. E aí lá tava R$4,00 cada potinho. R$4,00, ó. Lá tava R$1,00 cada potinho de planta. Então, eu peguei quatro, o marronzinho que eu amo. E aí eu tenho algumas pra replantar, então já peguei pra deixar aqui. Peguei essa espada de Santa Bárbara que eu quero pôr aqui na porta. Acho que essa foi R$14,00 e essa R$15,00 ou é vice-versa. E essa aqui, que eu esqueci o nome, Calêndula, acho que é. Ela tem essa florzinha branca muito, muito cheirosa. Achei lindíssima. Aqui, essa aqui só tem uma, porque as outras eram pra replante. Aí a única que tava no vaso era essa. Tá com preço, ó. Essa foi R$15,00, então aquela foi R$14,00. E peguei um pouco dessa areiazinha aqui, que eu quero pôr por cima e volta das plantinhas, pra ver se evita ter mais coxonilha. E aí eu peguei só isso aqui. Mas já são lindíssimas. Essa aqui já vai lá pra parte do sol. E as outras eu vou arrumar um cantinho pra elas. Vocês vão ignorar a minha cara, porque tá um calor, sabe? Já tomei dois banhos hoje, vou tomar o terceiro pra dormir. Mas meu pai veio aqui hoje pra instalar o varal. Vou mostrar pra vocês, porque realmente tava precisando desse varal. E aí uma coisa a menos no meio do caminho agora. Então vou mostrar pra vocês. Aqui tá sem as plantas, tá meio bagunçadinho ainda. Porque eu tirei as plantas pro meu pai conseguir mexer, né? Então agora eu vou regar elas, não vou gravar nesse vídeo regando. Porque já tem vários vídeos, né? Inclusive eu já tava enchendo de água ali. E aí, inclusive o último vlog, vou deixar linkado pra vocês, que tem o regando. Aí ali é o varal antigo, que ainda vamos deixar ele aqui. Meu pai deu a ideia de manter ele por enquanto. Enquanto eu não compro uma secadora pra pôr ele naquele pedaço. Deixar assim, que aí eu consigo usar os dois varais. E aí ele instalou. Esse aqui, né? Que ele é de pôr no teto. Quando meu sogro veio, ele falou que não ia dar pra instalar. Fazer assim pra lâmpada não atrapalhar. Por conta que esse teto aqui é de gesso. E aí meu pai descobriu que é pior, é de isopor. Só que é uma parte, ali é isopor, ali não. Então meu pai foi fazendo o teste pra ver onde era e onde não era. E aí no final conseguiu instalar. Posso usar normalmente. Inclusive tem vários tamanhos aqui pra eu conseguir regular ele certinho. E aí aqui ele é só encaixado, então eu encaixo ele naqueles dois furinhos e fica. Perfeito. E aí na hora do almoço, como meu pai veio pra cá, a gente acabou perdendo a noção do tempo. E acabou indo almoçar fora, porque eu não fiz comida. E eu fiz algumas comprinhas que eu vou mostrar pra vocês. Então perto de onde a gente almoçou, tem uma lojinha. Eu já fui nela e já fiz outras comprinhas que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas que eu vou deixar linkada aí. E aí eu fiz mais algumas comprinhas lá. Dessa vez nada muito planejado. Quero inclusive fazer um vídeo de compras lá, que tem bastante coisa que eu quero. Mas dessa vez foi meio que urgente. Não é urgente, eu quero fazer e eu peguei. E aí acabei comprando. Então eu não tenho nada assim de vidro. O único potinho que eu tenho de vidro, ele é de um litro e meio. E aí eu queria fazer lasanha pra essa semana. E eu sempre faço naquela forma de alumínio que, sei lá, não sei se é o certo. Minha mãe sempre fez nem coisa de vidro. E eu acho que fica mais gostosa, mais bonita, não sei. E aí até a capinha dela aqui, ó. É uma lasanha. E aí eu peguei essa que tem tampa, foi R$68, não sei se é o preço, mas tava aqui. Normalmente essa lojinha é bem barata, mas não sei se esse negócio foi barato, porque eu nunca pesquisei. Como eu falei, eu nunca tive. Então eu não pesquisei. Porém, comprei ele. Bem bonito e bem grande, não sei se fala quanto tem aqui. 4 litros. Então, ótimo. E aí quem viu o vídeo de comprinhas, viu que eu tinha comprado dois desses. Fui lá já, que eu tava lá, já peguei mais dois. Vou usar pra organizar a cozinha, eu acho. Acho que na cozinha vai ficar melhor, então eu já peguei mais dois. Cada um é R$5,95. Eles encaixam certinho, dá pra pôr no escritório. Isso aqui é bem legal. Dá pra usar de vários jeitos. Mas eu pensei na cozinha, com tempero, essas coisinhas. Aí eu já fui e peguei mais dois. Ele era R$8,50 e eles põem na promoção por R$5,95. Tinha um monte de pilha a primeira vez que eu comprei. Dessa vez só tinha uma única pilha. Então se eu for querer mais, é bom já usar isso logo, pra ver se eu vou precisar de mais. Mas por enquanto foram essas que eu comprei. Prendi o cabelo, porque não está dando. E aí agora eu vou tirar os pregadores aqui desse varal antigo. Vou colocar no meu cestinho e passar um paninho nele, que eu vi que ele tá sujo. E aí eu vou deixar vocês assistindo por enquanto. E aí Limpei as coisas, joguei água aqui, porque fica de terra. Tanto a terra de furar o varal, quanto a terra das plantas, que eu reguei elas, né? Já coloquei no lugar e já mudei todas de lugar de novo, porque eu vou vendo conforme elas gostam, não de sol. Aproveitei também pra tirar alguns pregadores que não estavam bons e que não eram os pretinhos, eu não gosto que eles quebram fácil. Então eu prefiro esses coloridos, então já tirei eles daqui. Quero pendurar esse negócio, não sei se ele aguenta, ele é de meia, né? Mas eu encaixei, ó. E deu certo, não sei. Vou ver se eu encaixo esse negócio lá em cima e deixo com isso pendurado. Vamos ver se isso dá certo. Mas eu vou fazer agora, vou deixar por aqui e aí depois eu continuo. Tô aqui editando o vídeo pra vocês, tô maquiada porque eu tava gravando. Mas Gabriel decidiu fazer uma torta de maçã sozinho. Então, então eu vou mostrar, vou deixar aqui gravando ele fazendo, porque eu não vou ajudar. A não ser que ele peça, né? Mas a ideia é que ele faça sozinho, ele não quer me ajudar no começo. Então é isso. Ventilador no fundo, cadê? O barulho no fundo é do ventilador. Mas é isso. Bora, amor, mostra os ingredientes. Enquanto o Gabriel separa os ingredientes, o gato veio junto com ele, já que ele trouxe o ventilador. Vai, fala aí. Aqui não vou usar um quilo, né, Lógico? Eu acho. Mas aqui tem a farinha de trigo, o copo, a xícara e a colher para fazer as medidas, um pouquinho de sal, o ovo para pegar a gema, margarina, manteiga, precisa estar gelada, cinco maçãs, essência de baunilha e açúcar. E ó, que maçã bonita. Tem verde, vermelha, acho que são alguns tipos, não sei se essas duas vermelhas é o mesmo tipo dessa. Mas vai misturar alguns tipos de maçã. É que essas três aqui eu trouxe da feira, essas daqui a gente comprou em outra feira. Ah, essa é de outra, então é por isso que não tá igualzinha. Mas não sei se é a mesma, parece, sei, mas eu não entendo de maçã, então não sei. Na receita falava que podia ser qualquer tipo de maçã. Aí pra mim maçã é maçã, então... Gabriel gosta muito de maçã, então por isso ele vai fazer. Eu não gosto muito não, por comer. Ele mexe e come. Eu não gosto muito de maçã, mas eu vou experimentar. Nunca fiz torta também, ele até falou, ah, como que faz torta? Eu falei, não sei, nunca fiz. Mas se der certo o vídeo que ele fez, talvez eu faça a torta salgada. Porque, né, o Gabriel já falou, porque eu tenho a mão mais pro salgado do que pro doce. Eu gosto mais de fazer salgado mesmo. Eu já não tenho a mão pra nada. Mas gosto de inventar na cozinha, tipo, ver um vídeo no TikTok e ver. A gente pegou a ideia da série que a gente tava assistindo. Não é que você tem a mão pra nada, é que você nunca cozinhou e você tá aprendendo. Então, faz sentido. Agora eu vou deixar gravando aí pra vocês, ele fazendo, e no final eu mostro o resultado. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Ressing the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like, who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up. Always standing tall, I'm grinning. I got cuts real deep in, bruised to squat. I had to learn how to think. With my head and my heart, I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. And then I've got a nice torn味. You move to the obvious side. Goal. You run up on top with pain. Come here, goal. 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 Next up. Goal. 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 Se inscreva no canal. A porta tá ali dentro do forno. Sobrou isso de massa, vou ver se é o aço pra deixar, tipo, petisco, sei lá se vai funcionar. E essa zona aqui não foi só o Gabriel, tá? Também fui eu, que eu fiz um molhinho parmesão aqui pra gente jantar. Então, batata com molhinho parmesão e essas pimentas que eu congelei. Vamos ver se vai dar certo, coloquei ela em cima de tudo que tá quentinho pra comer, porque eu amo pimenta biquinho, mas não dá pra comer toda hora, tipo, é muita coisa quando pede 100 gramas e não é todo dia que apetece, né? Então, eu gosto de pôr em prato assim, vamos ver se funciona. E aí, coxinha, bolinha de queijo, quibe também, o meu também tinha, mas eu já fui comendo, porque eu tô morrendo de fome. E aí, agora a gente vai parar pra comer, enquanto ali tá pronto. E dona Alícia tá desesperada pra comer a comida dos outros, né filha? Gabriel tava cortando, e aí eu lembrei de gravar, não gravei, ficou muito bonita. Agora a gente vai saber se tá gostosa. Sobre a pimenta, antes que eu esqueça, ficou gostoso, dá pra comer normal, só que ela fica meio murchinha, ela não fica durinha, né? Então, dá pra quebrar um galho, porque eu não sei se eu posso largar na geladeira o mês inteiro, naquela misturinha de, acho que é azeite e vinagre, sei lá, pra manter ela. Então, por hora, eu vou continuar congelando ela, mas me deixem dicas se dá pra fazer diferente. A gente não tem a colher certa, né, de cortar o negócio pra pegar, até tem que ser com a faca mesmo, então a gente tá com medo de desmanchar, mas vamos ver. Uh, uh, né, não deu não. Fala o que vocês têm aí. Ficou igual aquela torta de morango de padaria, que vem a massa da torta, aí vem um negócio branco e o morango em cima. Já era 10? Eu fiz, né filha, 10? Eu vou esperar esfriar pra comer, mas eu já dei uma beliscada na borda, e a borda tá bem gostosa. Tipo, eu não gosto de cortar de maçã, porque eu não gosto de maçã, né, mas a massa em si tá bem gostosa. Tirei a maquiagem, tô de pijama já, mas experimentei, tem muito gosto de maçã, então é difícil eu conseguir comer, mas eu gosto da massa, então é capaz de eu ficar beliscando a massa, ou quando o Gabriel for comer, eu vou beliscando. Vou cortar um pedaço pra minha mãe, vou ver se meu pai vai vir na segunda pra comer, e acho que a gente vai levar um pedaço pra minha avó também amanhã. E essa parte, inclusive, eu esqueci ela no forno, então ficou assim, mas já tentei tirar ela sai, só tô esperando esfriar pra abrir ela. Pra quem acompanhava o canal lá da Kitnet, a gente tinha um quadro antigamente que era cozinhando juntos, e eu e o Gabriel fazia nossas comidas cozinhando, juntos, né, de sexta-feira, tipo um sextou cozinhando, né. E aí agora acho que eu vou fazer um quadro chamado Gabriel na Cozinha, porque já tivemos a torta de maçã, e agora ele fez brigadeirão. Eu sou louca, eu sou viciada, eu sou viciada em brigadeirão, eu amo, é tipo, um dos meus doces mais favoritos, tá no meu top 3 ali, se não for o primeiro. Esses dias eu tava comentando com a minha mãe, eu falei, nossa, faz tempo que você não me chama pra ir aí, faz tempo que você não faz meu brigadeirão. E aí final de ano, esse ano é com a minha mãe, Natal com a minha mãe, né, sempre faço ano sim, ano não com a minha mãe, com meu pai, e esse ano é da minha mãe. E aí minha mãe falou, ah, nesse calorão você vai querer realmente brigadeirão? Eu falei, é lógico que eu quero brigadeirão, estou quase um ano sem brigadeirão, brigadeirão no final do ano é tradição. E aí o Gabriel resolveu fazer um brigadeirão, vou mostrar pra vocês, ficou muito gostoso e muito bonito. E aí, ó, ele fez, a gente já comeu, né, acabou cortando pra mim antes de eu conseguir gravar, mas ficou muito bonito, muito, muito gostoso. Tá igualzinho o brigadeirão que minha mãe faz. Amei, e ele não pegou a receita com a minha mãe, inclusive vestígios no meu prato ali. Ele não pegou a receita com a minha mãe, ele pegou a receita da internet mesmo, né amor? Onde? Receitinha do TikTok. Aí, ó, arrasou, ficou muito bom. Comentem se vocês querem esses quadros assim, que quem sabe eu gravo um vídeo exclusivo só dessa parte, porque os vídeos que eu ponho aqui acabam sendo cortados. Esse aqui, no caso, ele fez, eu acabei não gravando, mas a torta de maçã tá inteirinha pra vocês. Inteirinha sim, né, fui cortando alguns pedaços, mas ela tá pra vocês. E o bom, enquanto eu amo cozinhar salgado, Gabriel gosta de fazer doce, então, ó, é o match perfeito. Eu acabei de treinar, passei creme no cabelo pra tomar banho, e vocês gostam muito de ver o Gabriel limpando a casa. Enquanto eu treinava, ele arrumou tudo. Acho que ele já tá terminando, mas eu vou mostrar pra vocês. Fala de novo. A porta varreu o chão agora. Ele limpou a sala aqui, tava um caos, cheio de coisa ali e tals, aí ele foi arrumando. Agora ele tava limpando, tirando os pelos do sofá aqui, né, e aí só falta, tipo, varrer, tirar a ração que a Alícia sempre espalha, essas coisas. E a cozinha tava um caos, ele limpou tudo aqui, tudo certinho, só deixou os produtos ali, mas como eu acho que ele vai usar ainda, então por isso que tá ali. E aí, ó, lavou toda a louça, arrumou tudinho, agora é só a gente pegar esse lixo e descer na hora que a gente for sair, porque eu estou com isso no cabelo e tudo mais, porque vamos no shopping ver se a gente acha uma camiseta pro Gabriel virar um elfo amanhã, né, porque a gente tem um casamento medieval, e aí eu, não sei se eu já mostrei o vestido pra vocês, acho que não, mas eu vou com o vestido vermelho e o orelhinho de elfo, e o Gabriel vai com a orelhinha e a gente vai ver se a gente acha uma camisa preta pra ele. Então, vou levar vocês comigo, então bora. Estou pronta, está fazendo 16 graus, mas tudo bem, a gente esperava que amanhã fosse ser um pouquinho mais quente, né, inclusive eu tenho que estender um negócio que eu vou usar amanhã, mas queria falar disso aqui, usei esse perfume, quero mostrar inclusive algumas comprinhas que eu fiz da Natura, e esse perfume é muito mais gostoso do que eu esperava, eu achava que ele ia ser muito bom, mas ele é muito, muito, muito mais bom, é tipo um body splash, na verdade é um Del Colônia, mas como a gente vai daqui até o shopping, eu falei, ah, não quero usar um perfume, quero usar esse aqui, que ele é muito gostoso, perfeito o cheiro, E aí agora a gente está indo lá no shopping, quero ir na Mimo resgatar algumas coisas, e aí quando eu voltar, eu mostro pra vocês o que a gente resgatou, e as minhas comprinhas da Natura também. E a Gabriel também está pronta, ó. Chegamos no shopping, fizemos muitas comprinhas, vou falar muito rápido as coisas, porque normalmente essa parte do vídeo fica enorme, E no fundo o Gabriel está passando um pano, porque os bichinhos ficaram sozinhos aqui, então já sabem, né? Mas bora, da C&A... Hã? É, fala só pra ter esse cheiro de box pra dar a cara... Da C&A, compramos, Gabriel comprou a blusa que ele vai usar amanhã... Só não gostei que eles amassaram tudo a blusa antes de colocar nessa cola... É uma socialzinha azul normal, a gente queria procurar uma preta de manga curta, não achamos, mas gostamos do modelo da azul, então já fica até pra poder trabalhar. E eu não ia comprar nada, mas eu achei essa blusa aqui na promoção, que o tecido é muito gostoso, ela é igualzinha a uma que eu tenho cropped que eu ganhei de aniversário, Ela é vermelha, né? Tecido aqui cortadinho, é no tom de vermelho que eu amo, e estava R$50,00 na C&A, então com certeza eu peguei, ela é um canelado bem gostoso, amo, comprei. Aí foi só isso, aí na Mimo resgatamos, cada um produto desse foi cada um que resgatou, porque eu só podia um por pessoa, Mas acabei pegando a linha completa, que é essa linha Nutri e Cresce da Oxplant, essa aqui, que é o shampoo esse, e esse aqui é o condicionador. Peguei pra testar, ambos tem 200ml, a embalagem é diferente da Ox mesmo, acho que é mais vegana, né? Literalmente tá escrito vegano e liberado. O bom que esse produto liberado é de condicionador, significa que dá pra fazer co-washing. Pra quem não sabe o que é co-wash, é quando você já lavou o cabelo um dia, e no dia seguinte precisa, porque, ah, suei treinando, Aí você usa isso, tipo, pra dar só uma lavada sem agredir o cabelo, e aí você usa o condicionador. Enfim, falei que não ia me aprongar mais, mas vou testar aí, conto pra vocês, se é bom ou não. Da Daiso, compramos apenas dois pacotes de esponja, que vocês sabem que eu amo, essa aqui tem 8 unidades e foi R$11,00, Pra quem não conhece, elas não agridem a louça, elas dá pra usar em qualquer coisa, se tem coisa que risca. E ela é um pouquinho menor, mas ela dura muito, eu amo, só uso essa palavra louça. E agora, americanas, a gente pegou o finalzinho da Black Friday deles e compramos várias coisas. Começando por um borrifador, precisava pra várias coisas da casa, então peguei e tava R$6,00, bem grandinho até. Essa Nutella é de 350 gramas por R$21,00, 6 Kit Kats por R$10,00, então tem dois brancos e o resto normal. Quatro Fini também por R$10,00, chocolate é o que mais tava valendo, eu sei que saiu cada barra por R$3,00, mas era 3 por 9, se eu não me engano, 9 em alguma coisa, dava 3 em alguma coisa a cada um, então pegamos 6 barras, porque super compensa. 1mm com amendoim, tava R$8,00, 6 desse Nescafé aqui, que cada 3 saia por R$10,00. E também 6 desse bombonzinho de chocolate aqui, que dá, acho que saia R$14,00. Esses aqui a gente vai dar de presente pra algumas pessoas no Natal, então a gente pegou 6 deles. Presente assim, lembrancinha, mas é isso. E foi isso que a gente comprou no shopping hoje. Aí já peguei também as coisas da Natura pra mostrar pra vocês. Da Natura são só tudo isso, esses dias eu vi minha mãe, ela me trouxe as coisas da Natura que eu comprei. Pra quem não sabe, minha mãe está vendendo Natura e está me levando a falência, porque eu amo o produto da Natura, acho muito cheiroso, então eu comprei muita coisa. Compro bastante coisa pra ajudar ela com os pontos também, mas, né, compro muita coisa. Bom, começando, que minha mãe não é boba nem nada, ela me manda vários brindezinhos que vêm, né, junto na caixa, de cheirinhos, né, então tem o Luna aqui, pra mim experimentar e ver se eu quero. Então o Luna, esse humor, primeiro humor, né, acho que a biografia que tá escrito nesse. Tem um caiaco pro Gabriel e tem um crema da Natura Ecos. Aí de comprinha, eu fiz, tava na promoção, esses dois refil de hidratante, acho que saia 15 reais cada, e eles são de, esse é chá de camomila e lavanda, e esse aqui é de algodão, então peguei os dois. Também pego tudo na promoção, vocês vão perceber isso. Esse aqui também tava na promoção, então comprava esse, ganhava esse, desse único cheiro, né, ganhava. E esse aqui é de alecrim e sálvia, muito gostoso, ele tem, eu achei que ele fosse lembrar um cheirinho do Marini, que eu sou apaixonada, pra quem não sabe. Não é, mas tem muito cheirinho de banheiro, sei lá, quando você visita alguém, tem esse cheirinho no banheiro. Gosto super, então peguei. Aquele eu não lembro quanto foi, porque aquele foi uma campanha mais pra trás. Minha mãe, eu vou comprando, ela vai acumulando na casa dela, e aí quando a gente se vê, ela traz tudo de uma vez, não demora pra mim pegar as coisas. Aí comprei também, é, esses dois refil de shampoo, não tem embalagem original, não tem, mas eu vou enfiar qualquer outro, porque tava muito bom o preço desse aqui, tava mais do que a metade do valor. E eles são um shampoo e condicionador, né, dessa linha Cabelos Cacheados. Eu não achei a linha de cabelos ondulados da Natura, mas achei esse aqui, que é a Natura Lumina. Então vou testar, adoro testar esses produtos, pra ver se ajuda a finalizar melhor meu cabelo. Aí comprei também, esse novo cheirinho aqui, que é um hidratante de manga rosa e água de coco. Eu queria comprar o Body Splash dele, mas na promoção tava o creme. E aí eu peguei o creme, e ainda bem que eu peguei o creme, que acho que o Body Splash, eu não sei se eu ia gostar tanto. Gostaria, mas não sei se eu usaria tanto. Então esse aqui eu sei que eu vou usar mais, então peguei, muito gostoso o cheiro. E por último, o Kayak, que eu falei pra vocês que foi o que eu usei hoje. Esse aqui, eu tava há um tempão querendo. O cheiro dele é mais gostoso do que eu realmente achava que ele era. É muito, muito gostoso e dura. Eu saí de cada hora às 5 horas, eu sinto o finalzinho dele ainda, e agora já são umas 10 horas da noite. Então dura super, gostei bastante. Tô amando usar esses Body Splash assim, ah, tipo, vou sair daqui até ali, vou só ficar em casa, às vezes quero passar um perfume, tô amando. Cheiro muito gostoso dele. Já tava esquecendo. E aí como eu vi minha mãe, a gente também comprei dela alguns tapetes. Minha mãe faz alguns tapetes de crochê, se eu não me engano, esses aqui é crochê. E aí eu tinha me encantado pelo preto. Aí, na verdade, esse é o preto. Esse aqui é o azul, azul com branco, lindíssimo. Minha mãe que faz pra vender. E aí eu tinha me encantado por esse preto aqui, lindo também. E aí como eu gostei do preto, minha mãe fez mais um preto, que é esse preto com branco. Lindo. Aí comprei os três, né, pra usar aqui em casa, que a gente, você sabe, a pegada de cinza com preto. Perfeito. Até, inclusive, tava olhando essa parede com esse. Vou deixar isso aqui na sala. Enfim, foi isso. Até amanhã. Estou com a base do look pronta. Ia fazer babyliss, não deu certo, porque eu só achei o pretinho que ele encosta o cabelo. Quase perdi uma mecha de cabelo, né? E o babyliss mesmo eu não achei. Então eu tentei molhar, tentei finalizar. Não finalizou, vai ser assim. Vou tentar mostrar o que eu tô com base, e vocês vão me ajudar a escolher uma coisa. Mais ou menos, mas vão. Bom, nossa, ignora esse espelho e mundo. Mas tô com trancinha aqui. Eu sou meio que uma princesa, meio que elfa. Eu me inspirei nas duas e deu nisso aqui. Maquiagenzinha, bem suave, não fiz nada demais. O espelho tá sujo, então parece que tá muito bom. Depois eu vou pro espelho do banheiro. Comprei esse vestido aqui, que ele vai ser meu vestido de Natal, inclusive, Gabriel fez os lacinhos aqui na lateral. E ele é bem, bem comprido. Detalhe, tá muito frio. Então, eu tenho duas opções pra pôr, que lembram um pouquinho medieval. Bom, ponho vocês aí. A primeira é esse negócio aqui. Que é de pôr assim. Meio que faz isso aqui, ó. Eu acho que lembra, mas eu não sei se só isso. Não achei meia calça também pra pôr, então... Não sei. Aí tem uma segunda opção. A segunda é se, sobretudo, de pelo. Não sei. Eu acho que esse vai me esquentar mais, mas não sei se com personagem combina. E aí, de sapato, também tem duas sugestões. No pé, sandalinha baixinha, super confortável, ou botinha preta. Eu realmente não sei. Eu acho que eu vou com esse blazer. Acho que eu vou com esse sobretudo. Agora, o pé, realmente, não sei. Vou pedir ajuda pro Gabriel. Bom, sobretudo... E aí, o Gabriel achou melhor a sandalinha mesmo. Então, vai ser isso. E o Uber já tá chegando. Estamos atrasados. É isso. Não tem mais tempo de nada. Bom, e aí, agora, eu vou passar só um negocinho na boca e tô pronta. Bom, e tô pronta. Esse espelho não tá muito melhor que o outro, mas dá pra vocês verem melhor a maquiagem. Passei um negocinho mais escuro na boca. E aí, ó, o vestidinho, o negócio. E look do mozão. É isso. Não coloquei nenhum acessório, a não ser os brincos mais sutis, porque eu tava falando que não podia usar muito brilho, essas coisas. Porque é medieval, não combina muito, né? Então, é isso. Estou pronta. E aí, agora, eu tento gravar alguma coisinha lá. Não sei como vai ser. A gente tá correndo pra pegar o Uber, então... Mas daqui a pouco eu apareço. Ontem o casamento foi bem legal. E hoje já é outro dia. Ontem, na verdade, até adiantei algumas comidas da semana pra fazer. Só que a minha panela de pressão é elétrica. E ela resolveu dar um erro que eu preciso mandar pra arrumar. E aí, eu estou com coisas na panela da panela de pressão. Tipo, vou tentar mostrar pra vocês entenderem. E aí, eu tive que comprar uma panela. Então, vou mostrar meio que comprinhas da casa que eu fiz. Essa é a panela de pressão elétrica. Dentro dessa panela, vai uma panela. Que é essa panela. Tá até com pano ali, que eu tive que colocar do jeito que tava ali. Pra não estragar nem a comida, nem a geladeira, né? Então, coloquei lá. E, no caso, essa fumaça é de gelo, tipo, gelado, tá? Ela já tá fria essa panela. Já dá pra encostar normal. E aí, eu comprei uma panela pra terminar de fazer. Porque aqui é carne. E nem sei se eu poderia ter deixado assim. Mas ontem não ia dar pra achar lugar nenhum pra comprar, né? E aí, pra quebrar um galho, eu comprei essa panela de pressão de 3,5 litros por 120 reais. Achei muito cara. Achei que seriam 70 reais, 80. Eu sei que na Shopee tem panela de pressão por 80 reais. Mas eu precisava pra agora, pra finalizar aquilo e não estragar. Então, né? Fazer o quê? Comprei. E já coloquei esse outro aqui, que a gente comprou também. Coloquei pra lavar na pia. Que vocês podem ver que tá cheia de coisa. Por conta de eu ter feito comida ontem, né? Mas comprei essa frigideira aqui pra ser a frigideira de ficar com óleo. Né? Foi 31,50. Porque, por exemplo, ontem eu precisei fritar coisa e coloquei nessa frigideira aqui. Óbvio, eu vou jogar fora, descartar, tals. Mas tem óleos que você frita coisinha que não suja igual esse. Aqui eu fiz frango, então sujou, né? Mas normalmente não suja. E eu não gosto de usar essa panela, que ela é antiaderente. E é a panela de óleo que a gente tinha na outra casa. A gente jogou ela fora porque ela tava podre de sujeira. Inclusive, eu fiz maior lambança ontem. O Gabriel tinha limpado tudo. E eu fiz maior lambança no fogão. Enfim, queria mostrar essas comprinhas pra vocês. Detesto ter que comprar coisa que não é na promoção, digamos assim. Porque se saiu 120 reais, sairia 80. 80 seria a promoção, sabe? Mas fazer o quê? Era urgente. Então comprei, porque senão vai estragar o que tá ali. E fora que eu preciso fazer feijão, que também tá ali de molho. Então, é isso, né? Fazer o quê? Bom, mas foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A torta ficou uma delícia, hein, pessoal? Não foi difícil fazer. Vi a receitinha no TikTok. E tudo que eu preciso, eu pesquiso no TikTok, né? Principalmente as coisas de cozinhar. Já podem deixar aí no comentário que pro Gabriel fazer a torta de Natal. Que, na verdade, eu já coloquei na lista de compras. Já vamos fazer as compras pensando nisso. Em fazer uma torta doce e uma salgada. Mas, ó, vai estar na mão dele. A salgada, eu só vou fazer o recheio, hein? A salgada eu preciso pesquisar ainda. Como faz? Não, a massa é a mesma. Talvez só tenha que pesquisar que não vai açúcar, deve ser sal. Eu não sei, tem que ver só essa parte. Mas da massa é a mesma coisa, praticamente. Mas, enfim, já fiquem sabendo que vai ter torta no Natal, hein? Comenta aí embaixo o que vocês acharam do vídeo, galera. Se vocês querem mais vlog aí, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.